A CIDADE NO BRASIL 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 6 Então, vamos lá, vamos lá. 8 9 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já está nada. O que é que está? Aí você vai lá. No time for a derrubação... Mas eu vou lá. Eu peço mais pra ver. Fica aqui. Vamos lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ei, 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 ei. Não, não, não. É de novo. Não, não. Você aprendeu a sua própria família? Eu sou a própria família. Vai lá. Ei, vai, vai, vai! Ele vai roque, diga que eu quero. Ei, fora de roque, hein? Ei, Eric, você não está mal! Ei, Eric, você não está fora do meu! Olá! Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Ah, roque, tuve, né? Quero ver, tuve o susto. E aí, coi? Taca, tá aí, coi? Hein? Oh, vai, tuve, eu morri, senhores, vai! Tu roque! Mago, mago, mago! Ah! 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 E aí, um, dia, ele tem um todo isso ali, você aqui. Você tem que ver no plano de amor. Ah! Ache, você tem um, amor? Ah! 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 Fazer de atacou a tessou.